Salve, salve rapaziada do canal, começando outro videozão insano pessoal, então roda a vinheta aí produção Que no caso é nóis aqui em casa mesmo né gente Gente, hoje eu vou trazer um quadro de vídeo aqui que vocês tanto gostam e me pedem mano nos comentários Trollage mano, trollage, trollage, trollage Hoje gente eu vou tá fazendo uma trollage com a Thay gente, de tá fumando um cigarro se pá um baseado entendeu Mas não é um baseado, é um cigarro normal gente É, eu vou falar com ela, nó, tô na onda mano, o bagulho tá tenso aqui Vou ali, pego um cigarro do mano meu ali, que ele fuma o prendeiro, entendeu gente Ele fuma muito, o cara é viciado gente, ele é louco Ele fuma muito, aí eu falei assim, que a Thayná tá no quarto, tem que falar baixo aqui porque ela tá no quarto gente Cuidando da Sophie rapaziada Aí ela vai ficar, sei lá, o que vocês acham que vai ser a reação dela pessoal Eu acho que ela vai ficar tipo assim Coelho, você tá fumando maconha aqui em casa? Você doido e o pai dela nem gosta que sonha e fala em maconha mano Ele é tipo aquele vovô neurótico com chá, tá ligado pessoal? Eu lá vou lá pegar o cigarro do mano gente E volto aqui com vocês gente, tá bom? Gente, já foi lá em cima, lá em cima na casa o garro menor tá construindo lá Nós estamos construindo Foi lá e busquei o cigarro mano, tá aqui, acho que é um samarino Acho que é um samarino, o que que você vê? Gente, só pra vocês saberem, eu não fumo e nem gosto de experimentar essas ideias Aham, sei Não mano, vou só experimentar só pra dar ideia na Tainá como é que ela vai ficar gente Na Tainá, acho que ela vai ficar muito puta da vida gente O que que vocês acham? Vou ficar tipo assim ó É assim, que põe assim? Que põe? É assim não, que pôrra, mano é do lado de cá Tem uma esponjinha aqui pessoal Do lado de cá Vou fazer desse modelo gente Então, fique no vídeo aí Apaziada, agora eu tenho que achar um lugar pra me pôr essa parada aqui Que ela não vai ver né gente Gente, já achou um lugar pra pôr o telefone aqui Pra vocês verem tentar lixeira aqui pessoal Que eu tive que tampar com a lixeira Pra ela não notar né gente Não vai ver a câmera gente Deixa eu ver aqui Acho que vai dar bom Fique no vídeo agora Esperar horas e horas Pra ela sair de De dentro do quarto né gente Será que você me que usa essa parada? Eu vou entrar num filme Alguma série Alguma coisa assim gente Mamãe vai pegar a saia pra ela Você fica quietinha aí Tá pessoal? Mamãe, foto é banho da grama Eu quero que eu saia na foto Ah, porque eu não abri a gente Eu vou colocar a próxima Já Só que eu tava ali De nada Só que eu fui comer Só que eu fui comer Eu fui comer o papel ainda Vou pegar a saia pra mim Você quer? Quero não, tô toado Você não queimou alguma coisa ali embaixo ainda? Por que? Você não tava queimando Você já paga o queimado lá Você não queimou nem? Não tinha? Para Tá velho sem a fia O que é? O que é isso, Matciana? O que? Começou aqui na Deixa eu conectar o notebook aqui O que é isso, Matciana? Para, mano Não dá meu bagulho aí Você é doido? Isso aqui Matciana, o que é isso? Para, velho Eu tô aí Você foi espantar pelo ombro Você começou a fumar do nada Não, mano Eu nunca fumei Eu não tô fumando Nesse aqui Eu não tô fumando Assiga Nesse aqui Eu não tô fumando Calma aí Calma, deixa eu falar pra você Nesse aqui Eu não tô fumando não, mano Nesse aqui Isso que eu vou espantar pelo ombro Dá minha parada aí Então Volta Matciana Ó Eu não vou enxuar a cara, menina Vê se tem que Vai ficar Aí o som Tá igual, ó Que tá cheio de pelo ombro, cara Por que que eu pegou o papel? Nossa senhora Tá, você vai fumar? Vou tá aí Ó Maté essa Maté essa Tá, pensa que eu não sou a cara Fazer esse formense aqui Não Tô de boa Vem ver o vídeo do menino aqui Vem Ah Para, mano Eu tô fumando Eu tô fumando Meu filho Meu filho Tá Tô fumando rato, sou Será que você queima minha boca, velho? Ó Tô espantando pelo ombro, cara Eu fumando desde quando? Deu de nunca, mano Nem queria cigarro Não queria pra Espantar pelo ombro É espantar pelo ombro Tô falando sério, mano Deixa eu ficar Não dá meu negócio Eu tenho que rir de um negócio desse Eu tenho que rir de um negócio desse Para, me dá meu bagulho Isso é doido Ó, Maté, cara Cadê o macho de cigarro seu? Não tem macho de cigarro, não? Eu não tenho macho de cigarro, não Você resolveu Você resolveu Quanto mais uma hora Será? Vai, Fernanda Não dá minha parada dele Não é muito bem que meu pai não gosta disso Eu não gosto disso Ah, pobre Ai, meu amor Você pode dar pra desgantar esse cigarro? Fale com isso Eu vou pro meu açaí, bô? Não Sai fora Passando é raiva Que já raiva O negócio é meu Maté, eu nem sei Que saco sou Eu tô aqui abrindo a casa toda, mano Fale com isso Eu não sei se eu rio Eu não sei o que eu faço Mano, eu tô espantando Perno longo Aqui tem muito perno longo Nessa casa Você sabe disso? Eu não sei se eu rio Ou se eu choco Com um negócio desse, velho Mano, eu tô espantando Os perno longo, Tainá Não dá meu bagulho Agora vai comprar algo pra mim Vai comprar algo também É brincadeira, Camila O que você fez com a minha parada? É brin... O que você fez com a minha parada, Zé? É brincadeira É brincadeira um negócio desse Para, Mano Eu tava fumando minha parada Engole 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 Crusque Uh, meu Deus Cê, é ruim por que você tava fumando? Tava espantando bem longo Eu não uso essa coisa Olha aqui pra mim Olha aqui pra mim Ah Come aqui, mas não come Come Não fuma mais não, Zé? Tá muito bem Eu não gosto Não vai tomar senão Isso aqui é da minha Para, Mano Nossa Senhora Que coisa Bateu na minha cabeça Gui, Zé? Cê é doida? Nossa Senhora Que tal de troia pra lá? Eu souber que ele fica bravo assim Nem trolou Se ele não tinha trolado Olha a câmera lá pra casa Ele chega Tu quase bateu Você bateu na minha cabeça Quase rachou na minha cabeça Olha aqui O que você fez comigo? Não consegui não Olha assim não, mano Olha o que você fez comigo Olha o que você fez comigo Você tá morto, senhora Eu tava Petrolento, hein, amor? Com cigarro Com os pernos longos O jumento Não, mentira Por isso cê tá olhando pra cá toda hora, né? Não Agora cê vai pôr o açaí pra mim Eu não Não vou pôr nada Vai levar Minha boca tá contaminada, pessoal Olha que coisa ruim Mas fala Quem não deu risada na cara dela Todo mundo riu, mano Todo mundo riu Comenta aí, pessoal Quem achou mais engraçado Vai ter voto, gente Porque o Maxeno, ele vive me trolando, gente Vai ser que apesar do menino tá fumando Ele nunca nem gostou de cigarro Pelo menos eu não sabia Pois enquanto ele fumando É que aí é motivo de arregaçar a cara dele De arregaçar Eu não tenho entendimento não Porque você não separa com essas gracinhas Não tô paro nem grafinha não, mano Ô, gente De rocha Eu não gosto Eu não gosto Que ele fica me trollando, tá? Quando eu pegar pra trollar ele Ele vai chorar Ele vai chorar Ele pega uma máquina melhor Ele vai chorar no dia que eu pegar pra fazer trollagem com ele Porque ele fica de gracinha toda Você vai chorar? Deixa eu finalizar meu vídeo E ele vai chorar Tchau, gente Esse foi o vídeo Quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve aqui no canal Ok, é nóis Tchau Tchau Tchau